Carro automático nos aplicativos, vale a pena botar um carro automático para trabalhar nos aplicativos? Pois então né gente, hoje eu vim falar para vocês aqui sobre as minhas primeiras impressões do Yaris Hatch 1.5 automático 7 marchas para trabalhar nos aplicativos, as primeiras impressões, o que eu estou achando depois de sair do Prisma Joy 1.0 com GNV, também vou começar a rodar daqui a pouco com o Voyage 1.6 no GNV também da Movie Partners Até se tu quiser saber mais sobre como funcionam as locações da Movie, as cidades que ela atua vai estar aqui na descrição do vídeo Dá uma olhadinha ali, vê se tem na tua cidade e já entra em contato com eles, manda um WhatsApp ali e que eles retornam Às vezes demora um pouquinho porque é muita gente, cada vez que eu faço um vídeo é muita gente ligando para eles Mas vamos lá, primeiras impressões tá gente, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa tá, olha só O carro é simplesmente, tu sai de um popular vamos dizer assim né, é a mesma coisa que eu estou andando num Corolla compacto Eu já dirigi Corolla, eu já dirigi alguns carros né, Nissan Versa, carros grandes Esse aqui é um dos primeiros, é o primeiro hatch que eu dirijo para trabalhar nos aplicativos E estou adorando o carro gente, estou adorando, vou mostrar para vocês aqui ó, um pouco do painel dele Ele é um carro, olha só o painel, aqui tem o rádio dele integrado no painel, câmbio automático, a minha bagunça aqui como vocês estão vendo Aqui atrás é um carro que ele tem, ele é bem, vamos dizer assim, bem confortável O porta-malas dele, ele é um porta-malas de hatch, mas não perde nada para os outros, vamos dizer assim, para os outros, se não me engano é 320 litros Se não me engano, até me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, mas deve ser perto disso aí E galera assim ó, é um carro que eu estou, eu primeiro, nos primeiros dias eu estranhei um pouco a questão da economia tá Vocês vão entender, imagina que tu sai de um carro com um GNV Onde todo dia tu abastece, aí tu cai para um carro, esse carro aqui ó, se não me engano é 40 litros que cabe de combustível nele Eu estou usando gasolina, ainda não usei somente o álcool Usando a gasolina ele está fazendo uma média de 9,5 na cidade Então eu já estranhei um pouquinho isso né Que o gasto que ele tem, ele vai ser um pouco maior, na cidade ele é maior do que o GNV toda vida né E em compensação, na estrada, eu estava fazendo umas médias com ele Um carro que tem piloto automático, deixa eu até mostrar para vocês aqui ó Piloto automático aqui embaixo, tá Aqui onde eu aperto esse botãozinho aqui ó Aqui apertei o botãozinho aqui Ó, apertei o botãozinho ali, ele já aparece ali no painel Tá pedindo para eu botar o cinto de segurança Apertei o botãozinho, apertei de novo e ele desliga O piloto automático dele, a 60 por hora ele faz uma média de 19, 18, isso na estrada 60 por hora, isso que eu, às vezes eu gosto de botar 60, o piloto automático aqui em Porto Alegre Porque eu pego a Avenida Beira Rio ali e tu consegue usar o piloto automático São uns poucos, alguns poucos momentos que tu consegue usar o piloto automático A partir do momento que tu freia, aí tu tem que usar de novo Achei muito, eu estou achando muito interessante o conforto do carro Quando tu sai de um carro popular, tu cai num carro desses aqui, aí o carro é fantástico Eu, eu vou te ser bem sincero gente, eu queria que todos os motoristas pudessem dirigir um carro assim Um carro automático, tu esquece aquela função de estar debriando né Pisando toda hora na embreagem, o teu joelho esquerdo, meu joelho esquerdo já gritava né No Prisma Joy 1.0, já estava gritando Então uma das primeiras impressões desse carro é o conforto O conforto dele é fantástico Ele gasta um pouco mais na cidade Então assim ó, tem que pisar bem suavezinho Esses dias eu consegui fazer, pra vocês terem uma ideia Eu consegui fazer R$195,00 com o carro E gastei cerca de R$50,00, R$195,00 Deu R$48,00, foi o que eu gastei com ele Então me sobrou ali, tirando todos os, todo o custo de combustível Em torno de R$150,00 aproximadamente limpo Desses R$150,00 eu tenho que tirar os meus outros custos Aluguel do carro, ou manutenção Aluguel do carro, manutenção Ou se não for aluguel, o valor de prestação O valor de prestação eu gosto de dividir Se dá R$1.000,00, divide por 30 Aí tu vai ter o teu número diário que tu vai ter que sair atrás A mesma coisa pra locação Então gente, manutenção, pneu Tudo o que tu precisar colocar Vamos dizer assim, tudo que for de custo fixo Pra você Então assim, as primeiras impressões desse carro Na minha opinião é um carro muito bom O Yaris, até se tu quer Se tu acha que eu devo fazer um vídeo Mostrando quanto dá pra fazer de fato Ganhos, de ganhos com ele E qual é o custo exato com ele Aí eu faço, eu zero o dômetro Todo dia eu gosto de zerar o dômetro Se vocês quiserem, eu faço um vídeo assim Mostrando, olha, hoje Eu consegui fazer X rodando tal em tantas horas Qual a estratégia que eu usei Já deixa aqui nos comentários também Se tu gostaria, Marcelo Gostaria de ver quanto dá pra fazer com um carro automático A primeira impressão que eu tô tendo com esse carro É que dá pra ganhar dinheiro sim No primeiro dia, como eu falei pra vocês Nos primeiros dias eu consegui fazer essa média aí, né Essa média aí de em torno de R$150,00 limpo E isso em cerca de R$5,00 horas e meia Mais ou menos rodando Usando todas as estratégias que eu gosto de usar E que eu passo nos meus grupos de mentoria Tanto o grupo do Telegram Quanto a minha mentoria no Telegram também Vem coisa nova, inclusive O pessoal que tá pedindo bastante Tá tendo resultado nos grupos, né E a galera tá pedindo bastante Bah, Marcelo, gostamos da mentoria E tudo que eu uso pra ganhar dinheiro aqui Eu ensino lá e a galera tem resultado Isso é a parte mais legal Seja com carro automático Seja com carro gasolina Carro no álcool Carro no GNV Dá pra ganhar dinheiro com todos Desde que tu saiba Onde estão indo os teus custos Quais são os teus custos Desde que tu tenha tudo planilhado E tudo anotado Ok? Gostou do vídeo? Vou pedir pra te inscrever no canal Deixa o teu like Ativa as notificações E até o próximo vídeo Fora da curva! Tchau! Tchau!